Oi, eu sou a Danunes e esse é meu canal, vou ter com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou transformar essa calça jeans em um macacão, macacão curto, macaquinho né? Eu fiz uma enquete lá na comunidade, aqui na aba comunidade do canal, perguntando qual macaquinho vocês prefeririam e a maioria escolheu o 1 e o 3, então vou fazer o macaquinho inspirado no 1 e o 3. Eu vou colocar a foto aqui. Olha, como vocês viram também no antes, essa calça tá um pouco apertada, então vou ter que alargar as laterais, além de fazer macacão. Eu tenho esse outro pedaço de calça aqui, na verdade é uma bermuda, é uma calça que eu cortei as pernas pra fazer outra customização. Então eu acho que eu vou precisar de uma calça e meia, não tenho certeza porque ainda comecei né? Então vamos lá começar. Eu vou começar cortando o tamanho do short, da parte de baixo. Como esse bolso aqui ele é muito comprido, então eu vou cortar ele aqui ó, abaixo desse bolso, uns dois dedinhos, eu tô pensando em deixar a parte de baixo desfiada. Então eu vou cortar uns dois dedinhos abaixo do bolso, pra depois desfiar a parte de baixo. Eu vou começar abrindo aqui a lateral. Caso a sua calça não seja apertada, você nem precisa fazer essa parte. Olha, eu descosturei as laterais do short. Aqui abri dos dois lados né? Aí agora eu vou passar, por enquanto vou passar pra parte da... Da parte de cima do macacão. Eu também abri as pernas. Hoje tava nessa frase né? Eu também descosturei as pernas ó. Aí como essa calça ela tinha um pêsseponto dos dois lados, eu acho que eu descosturei o lado externo da perna. Aí acertei aqui ó, a parte da frente da calça e barra. Aí eu vou pegar, a blusa ó, já alfinetei direitinho pra poder ficar bem certinho. Ó. Se você não tiver uma blusa, pode ser um molde também. Eu vou acertar aqui, aí. Acertar aqui direitinho ó. Aí você pode ir passando lápis, tirando o molde, passando lápis ou então pode ir cortando. Tchau. 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 Baixando aqui e vendo o que falta É um tipo um Petwork, se chama aquela Que a gente vai emendando as pecinhas até formar uma peça Pois é, a gente vai fazer isso Só que das mesmas cores Desculpa Aí eu vou fazer isso Que vai ser atrás E aqui tem que ser reto, né? Que vai ser atrás Aí eu já vou contando como que eu vou cortar aqui Pra ficar reto Aí aqui falta um pedaço aqui E falta a parte de cima daqui Então eu vou usar a parte da frente A parte de trás da calça Aquela que a gente cortou E a parte aqui de baixo eu acho que já vai dar pra fazer Ó, eu vou tirar aqui Aí você pode colocar até por baixo aqui, ó Aí você pode marcar Marca aqui Lembrando que a parte de trás a gente corta maior, né? Corta mais alto Com dois dedinhos Minhas dedas são finas Então dois dedinhos aqui mais alto Aí acerta só aqui, ó Aqui Aqui E também aí aqui um Meio centímetro Um centímetro aqui maior, né? E o que sobrar a gente coloca Ah, tem aquelas Que sobrou da frente Eu posso cortar a tira da frente aqui Deu pra entender, né? Ó Aqui na frente Pra cortar a parte de trás Aqui Eu vou cortar as duas partes de cima Tá aqui E aqui eu vou acertar pra ficar retinho Vou cortar agora Pronto Pronto Eu já cortei quase tudo Agora eu posso cortar só as mangas E os bolsos Eu quero colocar dois bolsinhos na frente Então eu vou pegar o bolso daquela outra calça, né? E reutilizar esse Eu vou cortar aqui E depois eu tiro A diferença Ó, tá vendo? Essa partezinha aqui Vai ser aqui, ó Colocar o bolso aqui na Menorzinha, né? Porque ele tá muito grande Depois eu meço na Na parte de cima E eu vejo E essa parte aqui vai ser a parte de cima, ó Aí o botão Eu vou colocar aqui em cima O botão é só pra enfeite O botãozinho eu coloco aqui Só aqui em cima pra enfeite, ó O que acharam? Aqui também vai ser cortado, né? Vai ser cortado a menor O tamanho do bolso E aqui também vai ser dobrado O que acharam? Boa ideia, né? Então eu vou deixar aqui E depois eu vou cortar o outro Aí pra fazer as mangas Eu tô tendo dificuldade De achar tecido o suficiente, ó Tem os retalhos Que sobrou da calça Tem aqui o que sobrou Da outra calça O que não é nada Tá manchado, né? Então eu achei Esse pedaço de tecido ali, ó Ó, pra manga Eu não sei fazer molde Eu não sou modelista Então com manga bufante Geralmente dá certo As minhas mangas Porque, tipo, você faz maior É só fazer um transidinho aqui E resolve É, então eu tento cortar sempre maior Que caso tem como resolver, né? Com manga normal Eu não sei fazer Aí eu peguei uma Uma blusa aqui, ó Que ela tem mais ou menos O mesmo tamanho Aqui dá Eu medi já na outra peça Isso aqui é mais ou menos igual Então eu medi uma manga aqui Coloquei aqui, ó E fiz por ela Aí Caso fique maior A gente faz umas preguinhas em cima Aqui pra resolver, né? Deixa um pouco, pouco franzido Então essa parte assim Eu não sei Ah, assim É sempre não certo, né? Qualquer coisa Você emenda Fica curta Só que eu tô achando ele pequeno Eu queria a manquinha um pouquinho maior Mas esse é o máximo de tecido A não ser que eu coloque Alguma barrinha aqui embaixo Aí eu Marquei aqui, ó Com giz Agora eu vou cortar Essa é uma Olha, e esse tecido É a parte mais larga Ele vai afinando Ó Vai afinando Que já fica bem mais fino, ó Então Eu vou ter que fazer uma emenda aqui embaixo Pra ela ficar um pouquinho maior Não sei Aí eu vou cortar aqui, ó Aqui ó Fiz melhor assim Aí ficou pequeno Aí eu fiz maior Cortar maior Deixando mais de costura, né? O importante É que no final Dê certo Eu sempre digo isso Porque sempre aparecem umas pessoas Que vão dizer assim Ah, tu não é costureira Eu não sou costureira profissional Eu desenrolo na costura Pronto, olha Cortei as duas mangas Aí tirando aquela parte peludinha Ela ficou bem curtinha Agora vamos começar a costurar Aqui a frente Aqui eu acho que eu cavei um pouquinho Demais Porque essa parte dura aqui Me fez errar o corte Eu acho que ela vai ter ido mais, ó Menos redondinho aqui, ó Tá muito cavado aqui, né? Não sei, na hora de colocar a manga Eu fecho É Aqui a parte de trás De trás, ó Vou começar a costurar A parte da frente Aí essa aqui é transpassada por cima Qual é o lado que vai em cima? O lado direito O lado direito Ou o lado esquerdo Que vai por cima, né? Nunca sei Coloca do jeito que eu lembro Coloca aqui, ó Aí é o fininho Pra ter uma noção Aí eu vou pegar a parte de trás, ó De trás aqui Custando a parte da frente Costurar aqui Costurar aqui Vou fechar também, ó Mas eu primeiro passo Coloco essa parte aqui Costurar essas partes aqui Aí pra implementar na parte de cima Aqui, ó Meio a meio Colocar pelo avesso Costuro essa com essa Aí Com essa Aí depois Pega as laterais, né? Que eu cortei já também Aí eu cortei um pouquinho mais largo Porque vai depender de quanto tá apertado, né? Aí eu vou Eu já cortei na intenção de ser De ser diminuída depois Vou ter um pouquinho mais largo Esse vai ficar aqui E aí eu só vou costurar aqui, ó Esse aqui Tá dando de entender, né? Vou passar uma costura aqui Passar uma costura fechando aqui E esse aqui do outro lado Passar a costura aqui Aqui é a parte das costas Depois que eu passar a costura aqui e aqui Aí eu vou juntar com esse Juntar na costura com costura Ó Posso até fechar essa primeira Essa daqui E depois juntar aqui em cima Aí depois fechar Só fechar Só fechar esse aqui De uma vez só Aí fica mais fácil, né? Aí fecho aqui Aí depois que eu fechar aqui Aí eu posso já também Passar a costurinha aqui em cima E passar a costurinha nas laterais Experimento Ver se tá ok Na frente do espelho Aí passa a costurinha aqui Já fechando as laterais Aí a parte de cima tá quase pronta Aí eu volto mostrando o próximo passo Pronto, ó Passei todas as costurinhas principais Da parte de cima Passei aqui É Fechei aqui, ó Aqui, ó Tem o restecido pra você tirar, né? Aí uni aqui E depois uni aqui Aí eu posso tirar o restecido E passar um overlock Um zigue-zague Pra Pro acabamento Aí eu não passei ainda Porque Tenho que experimentar A ver se precisa Aí essa parte aqui Tá quase pronta Volta só colocar as mangas E eu esqueci de uma coisa Sabe o que eu esqueci de fazer? Colocar um Um Como se diz O Gola Esqueci de fazer a gola Não sei se tem mais tecido Eu só vou dobrar pra dentro O que vocês acham? Pra dentro eu coloco só a gola Aí eu vou decidir por último Vamos pra cá, né? Agora eu preciso Largar isso aqui Pra encaixar lá Pra mim ver Como fica Aí eu vou pegar Isso aqui, ó Vou cortar duas tiras Dá Três dedos Tá mais Três dedos Mas eu vou cortar mais Porque tem mais de costura, né? Dá uns quatro dedos Então eu vou cortar aqui Vou alfinetar Do lado e do outro Do lado avesso Do lado e do outro Olha, pronto Já fiz as costuras principais Agora falta só Unir aqui, ó Passei a costura aqui Por dentro É Aí deixei isso aqui Porque na hora que for passar Colocar a parte de cima, né? É só dobrar isso pra dentro Aí aqui em cima Também Eu diminuí todo Que tava precisando Diminuir, ó Diminuir aqui dentro Diminuir aqui as laterais Aí eu já medi E eu vou ter que Cortar isso aqui, ó Três dedinhos Pra ser Pra ficar igual O short Pra encaixar bem no short Eu já medi Vestir primeiro esse Depois vestir esse Pro cima Pra ver Aí vai ser colocado aqui Olha, eu não consegui costurar É Unir aqui Com a parte daqui Porque é muito grosso Aqui Não tava Não tava Nem costurava Nem quebrava agulha Nem nada Mas a máquina nem costurava Aí o que eu fiz, ó Eu desmanchei todo Tirei a parte interna Do forro Aí vou fazer assim, ó Costurar com isso Aperto assim, ó Deixa eu ver aqui A parte de Aí vou costurar Olha O bilhotinho Os passadores Eu baixei aqui Aí eu vou costurar Assim Vê-se aberto, ó Aqui A parte aqui Eu não abri Mas, ó Essa parte aqui Eu não abri E a parte aqui Tem um botão Que é só duas vezes Acho que não tem problema Dá pra não costurar Aí O que pesava Era isso daqui Onde tinha os bilhotinhos Pronto Onde tinha o emendor de costura Sabe? E a linha quebrava A máquina não caminhava Um saco Então eu vou fazer isso, ó Aí eu vou abrir Isso, ó Aí eu vou passar a costura Assim, aberto Deu pra entender, né? Aí eu vou passar toda a costura Aqui Em volta Como eu ia fazer antes E o acabamento Fica até melhor Essa coisa Tá enferrujada Não Preciso de alfinetes Novos Aí eu passo toda a costura Assim em volta E fica até melhor O acabamento, ó Aí depois, ó Fica assim, ó Tá assim porque tá alfinetado Não dá pra ver direitinho, né? Vou colocar a manga A manga Você pode fazer aqui, ó Você pode fechar aqui embaixo E passar a costurinha Começar a partir daqui de baixo Aí quando chegar aqui Eu vou botando três dedinhos Pra cá pra cima Aí o que sobrou Você faz uma preguinha Ou você franze E coloca assim Aí fica mais bonitinho Fica bem mais fácil Né? Aí fecha aqui E aí faz o acabamento Que você quiser aqui embaixo Ou dobra Ou deixa desfiado Pronto, olha Praticamente terminei de fazer Agora eu vou mostrar pra vocês Né? Ó Eu fiz a barra Eu disse que não ia fazer Barrinha embaixo Mas acabei fazendo Uma barrinha aqui embaixo O bolso é bem longo Ficou até com o bolsinho pra fora Um pouco Recoloquei os bichinhos Passei a costura aqui dentro Vou passar uma costura De acabamento De zigue-zague E overlock Aqui, ó Ficou assim Aí aqui em cima Eu coloquei os bolsos Eu coloquei só aquela pontinha do bolso Eu costurei ao contrário Aí aqui eu vou virar E vou colocar Eu não vou colocar botão Eu acho Pra não Pra não usar o botão em vão Então eu vou fazer um pontinho Aqui embaixo, ó Com a mão Pra poder ficar segurando assim, ó Dos dois lados Aí aqui, ó As mangas Coloquei as mangas Coloquei por dentro Aí aqui em cima Eu fiz as preguinhas, né Com o que sobrou Começo a colocar por baixo E em cima eu faço as preguinhas Essa tipo de manga Sempre dá certo pra mim Aqui eu queria colocar uma angola Mas eu não tinha mais tecido Aí o que eu fiz Eu só virei pra dentro E passei uma costurinha Fiz um decotezinho em V Mas é bem em cima Não é até embaixo Ele é bem em cima Aí minha intenção era Colocar uma angola Mas como eu não Acabotei Eu usei uma calça Jeans E a metade de uma Aí pra fazer as mangas Eu tive que usar um retalho Vocês viram Se for duas calças Eu acredito que dá certo Se as calças Tinha as pernas largas Essa daqui As calças Era perna estreita Então não tinha muito tecido E duas calças Eu acho que é o suficiente Dá até pra fazer A gola E mais alguma coisa Que você queira fazer Aí aqui eu fiz Até um cintinho De onde eu coloquei Sempre de um outro tecido No outro retalho Que eu tinha Passar direitinho Pra colocar aqui por dentro Pra amarrar aqui na frente Muitas pessoas Eu fiz uma enquete Perguntando se eu Colocava botão Ou zipe A maioria respondeu botões Então eu vou colocar botões Mas algumas pessoas Me pediram o zipe Aí na hora de colocar o zipe Tem uma coisinha diferente Você tem que colocar assim No caso aqui Daria Pra colocar o zipe Coloca o zipe no meio O botão tem que ser Transpassado Então eu fiz Pra colocar o botão Pra ser transpassado Se você quer colocar o zipe Aqui no canal Eu tenho uma salopete Que eu fiz com o zipe Na frente Essa daqui Era uma calça jeans Também Que eu transformei Nessa salopete Eu adoro ela Uso bastante ela Aí eu coloquei o zipe Vou deixar o link Nos cards Aí se vocês querem Colocar a zipe Vocês se inspiram nessa Aí aqui eu vou colocar Botão mesmo Então eu preparei Uns botões Aqueles botões De pressão Que você bate Com o martelinho Você já compra assim Pra bater com o martelinho Aí eu vou colocar Eu tenho uns aqui Pra jeans E cada um é Diferente Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete Tem aqui do short Aqui no short Eu tinha colocado Mas eu fiz o buraco Muito grande E o botão acabou saindo Vou ter que colocar outro Estraguei um botão Estraguei um botão Aí eu vou colocar aqui Aí eu vou colocar os botões Aí pra não estragar mais botões Aqui eu não vou colocar botões Vou deixar Vou fazer só um pontinho mesmo Pra segurar Pra ficar altinho assim E é isso Se você assistiu até aqui E gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Custir o vídeo Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Que isso ajuda Ajuda muito, muito, muito O canal E também O que eu queria dizer mais E o que você achou Me diz nos comentários O que você achou O que você mudaria A gente se vê no próximo vídeo Deixa um comentário Uma sugestão também de vídeo Pra aqui pro canal E até o próximo vídeo Agora eu vou mostrar no corpo Como ficou Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON